Calungas, na reportagem especial da série sobre a Semana da Mulher. Música e ideologias juntas, ambiente antes dominado pelos homens e que essas mulheres conquistaram com as calungas. O grupo de percussionistas existe desde 2012 e vem transformando o cenário cultural. O universo da percussão é um universo bem masculino, até por questões culturais. Por exemplo, nas religiões afrodescendentes, a mulher não pode tocar os instrumentos, só dançar. Então tem uma cultura muito masculina no meio da percussão e a gente veio meio para quebrar também essa cultura masculina. O que elas têm em comum? Muitas coisas. A paixão pela música é apenas uma delas. As meninas entendem bem o papel social que exercem. A gente tem esse processo de oficinas que culmina no nosso bloco, que é na semana do carnaval, uma semana antes do carnaval, no Folia de Rua. E a gente tem também esse trabalho de palco, onde a gente vem pesquisando e tocando os ritmos da cultura nordestina inicialmente e, hoje em dia, da cultura global mesmo. Uma coisa bem globalizada. E fazem essa mistura? Isso, a gente traz a cultura popular, mas também traz alguns outros ritmos de outras regiões. A gente toca um pouco de um funk, faz um funk meio que estilizado, misturado com um maracatu, com uma ciranda, toca um coco. E a gente vai fazendo essa mistura, resgatando e ressignificando. As calundas tocam uma mistura de ritmos e já dividiram o palco com grandes artistas. O grupo oferece oficinas abertas para a comunidade. O projeto favorece a divulgação da cultura nordestina e é uma oportunidade de geração de emprego e renda através da música. A gente planta a semente, né? Aí depois fica a par de cada uma, assim, né? Mas sempre, todo ano, quem participa, continua participando. Nos outros anos também. O trabalho das calungas já ajudou muitas mulheres a encontrar um novo ofício. Isso é um processo muito lento, que cada um tem seu processo, né? Para mim, está sendo muito recente isso. Apesar de eu já estar nas calungas há muito tempo, agora que eu estou realmente me aventurando e caindo de cabeça mesmo, estudando e correndo atrás, estudando outras, além de percussão, estudando voz e agora também estou estudando acordeão. Então, assim, o processo da música é meio que um encantamento e quando você se vê, você já está dentro e já não tem mais como sair. É o meu caso agora. E graças às calungas eu tive essa oportunidade, né? E assim, essas mulheres dão vida a uma nova realidade, mostrando que elas podem ser o que quiserem. O que a gente quiser, a gente pode. E a gente tem que ir lá e conseguir. A gente está aqui de braços abertos, nossas oficinas abertas. É para justamente as mulheres que querem integrar o grupo, para o nosso bloco, que é formado só por mulheres tocando percussão, justamente para contribuir com isso, com essa representatividade da mulher na música, na percussão. Show de bola, né? As meninas estão realmente, parabéns. Falando em parabéns, quero agradecer essas duas mulheres lindas, guerreiras, exemplos de mulheres aqui da nossa Paraíba. Muitíssimo obrigada, vem uma honra tê-las aqui. Eu que agradeço a vocês. Boa sorte aí na semana toda de programação dirigida ao fortalecimento da imagem das mulheres. Vocês são parabéns. Alana, obrigado também. Obrigada também pelo convite. Parabéns, Samia, também. Obrigada. Amanhã especialmente, né? É, para nós, né? Você contribui sendo essa guerreira também aí. É verdade. Muitíssimo obrigada, viu? Agora vamos chamar outra mulher muito especial. Ela, a dama do esporte da TV Tambaú, Vanessa Braz. Vanessa Braz e o Tambaú Esporte. A gente se vê amanhã, hein? Até amanhã, gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.